Olá, bom dia, bom feriado, hein? Estou aqui no Parque Euclides Dourado, Garanhuns, Pernambuco. Cheguei um pouco tarde aqui no parque, mas fizemos uma caminhada, uma meditação. Eu queria compartilhar com você algo que eu estou meditando, que eu estou apropriando, que eu estou buscando aprofundar mais em Deus. Ontem eu acabei de fazer a apostila, 75 páginas, do estudo do Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos foi o primeiro, na ordem cronológica, a ser escrito. O Marcos foi discípulo de Pedro, caminhou com Pedro, ele foi um secretário de Pedro, João Marcos. A sua mãe, Maria, uma mulher com um coração extraordinário, de serva, hospedou Jesus lá em Jerusalém. Ela tinha uma casa grande, com empregados, um grande cenáculo. O cenáculo era a cobertura da casa, eles faziam uma tenda. A palavra cenáculo, em latim, significa lugar de ceia. Então, ela cedeu a casa dela, para Jesus fazer a última ceia. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, os discípulos se reuniram na casa de Maria, mãe de João Marcos. E, certamente, ela estava lá, junto com outras mulheres, e Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, junto com os onze apóstolos, no dia de Pentecostes. São mulheres que deram a vida, serviam ao Senhor, inclusive com os seus bens. Bem, então, ontem, eu concluí a apostila do curso, do meu curso Estudo Bíblico com Revelação. Acabei a apostila do Evangelho segundo Marcos. E, aí, eu faço a última correção. Depois, eu mostro para vocês a apostila, aqui nos stories, e a última correção. Erros de parágrafo, erros de digitação, erros de citação de versículos, às vezes está errado, etc. São pequenos detalhes, para que a apostila fique pronta. Olha, todo cristão precisa, deve, ter a experiência de fazer um estudo bíblico dos quatro evangelhos. E eu quero compartilhar com vocês o assunto que ficou ontem, a mente e no meu coração, a respeito do evangelho segundo João Marcos. O evangelho de Marcos, o menor dos evangelhos, 16 capítulos, Mateus tem 28 capítulos, Lucas 24 capítulos. Então, dos evangelhos sinóticos, evangelhos paralelos, Marcos foi o primeiro, em ordem cronológica, como eu falei. Marcos foi um discípulo do apóstolo Pedro, andou com Pedro. E Pedro chama Marcos de filho, no sentido de filho espiritual. Então, Marcos escreve o evangelho logo depois da morte de Pedro, no ano mais ou menos 65, 65 da nossa era. Então, para preservar a memória, os ensinamentos, a vida, os milagres, os ensinamentos de Jesus, Marcos escreve o seu evangelho. Alguns pais da igreja, da igreja primitiva, dizem que Pedro falava e Marcos registrava. Bem, quando a gente faz um estudo bíblico, de qualquer dos livros da Bíblia, mas vamos nos deter aqui nos evangelhos. No nosso curso, nós já estudamos o evangelho de Marcos, de Mateus. Depois a gente estudou o porquê quatro evangelhos, os princípios e métodos, para a gente entender a Bíblia, as métricas. Quando você entende a lógica, as métricas, a linha dorsal, a espinha dorsal de cada livro, inclusive dos evangelhos, se abre um entendimento fantástico. Nada como você ler o evangelho de Marcos e entender o evangelho de Marcos. Por que você deve fazer um estudo bíblico livro por livro? Para que você entenda por que foi feita aquela introdução daquele livro. Por que foi colocado aquele milagre, aquele ensinamento dentro de um contexto de capítulos e de todo o livro. Então vamos lá. O evangelho de Marcos, ele traz aquilo que os teólogos, os exegetas, os estudiosos da Bíblia falam, de segredo messiânico. Por várias e várias vezes, no evangelho de Marcos, isso é mais claro, mais evidente, mais fácil a gente identificar. Jesus pede, ordena, para que não revelasse quem ele era. Por exemplo, quando ele expulsa demônios, os demônios vêm e declaram, Tu és o Filho de Deus, viestes atormentar-nos antes do tempo? E Jesus ordena aos demônios que não falasse, que não revelasse quem ele era, o Filho de Deus. Quando ele cura pessoas paralíticos, cegos, diversos tipos de enfermidade, a pessoa naquele entusiasmo, naquela alegria da cura e da libertação, ele fala, fique calado, não revele nada. Então, existe o que os teólogos chamam de segredo messiânico. Por que Jesus ordenou, orientou e pediu para que as pessoas não revelassem quem ele era? Por quê? Estranho, não é? Muito estranho. Então, quando você lê o Evangelho segundo Marcos, você chega no capítulo 8 e no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Depois pegue sua Bíblia para conferir. O capítulo 8 e o capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos é o coração do Evangelho, é o meio do Evangelho. O Evangelho tem 16 capítulos. Os capítulos não estão no original, a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos. Isso foi acrescentado para que houvesse uma utilização, um emprego, e uma facilitação de leitura, citação e etc. dos livros da Bíblia. Mas, está no meio do Evangelho, no capítulo 8 e o capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ali você tem o coração, o ponto de bifurcação. Jesus começa a mudar toda a ênfase do seu ministério a partir dos eventos, dos ensinamentos e das circunstâncias que são registradas em Marcos capítulo 8 e Marcos capítulo 9. No capítulo 8, Jesus ensina e alerta os discípulos a terem cuidado com o fermento dos fariseus. E ele usa uma expressão. Vocês têm de olhos e não veem? Têm de ouvido e não ouvem? Então, Jesus repreende. Ou, uma repreensão serve para trazer um alerta, um despertar. Jesus desperta. Vamos usar essa expressão. Jesus desperta. Dá um choque. Na mente, no coração, no espírito dos apóstolos. Vocês têm olhos e não veem? Aquilo começou a preocupar os discípulos. A que ele se refere? Que repreensão é essa? Que alerta é esse? Logo em seguida, no capítulo 8, ele faz a cura de um cego em Bethsaida. Bethsaida já era a região ali próxima a Jerusalém. Ficava em torno de 3, 4 quilômetros da cidade de Jerusalém. E havia um cego. As pessoas trouxeram aquele cego, o cego de Bethsaida, para que Jesus curasse o libertasse, curasse daquela cegueira. Jesus tira aquele cego da aldeia, separa ele, coloca saliva nos seus olhos, impõe as mãos sobre ele, e fala, e pergunta, o que é que você está vendo? Aí aquele cego fala, eu estou vendo homens caminhando como se fossem vultos de árvore. Árvore. Ou seja, aí Jesus ora de novo sobre ele, ora, e fala, e agora, o que é que vocês estão enxergando? O que é que você está enxergando? Ele fala, não, agora eu vejo, tem essa expressão lá, nitidamente, nitidamente, com clareza, de detalhes, não mais vultos, não só uma visão desfocada, mas uma nitidez. Já viu com a câmera, né? Você foca, ela está desfocada, e depois com nitidez. Toda vez que eu li esse texto bíblico, dessa cura, desse cego, de Bethsaida, eu fiquei perguntando, mas peraí, Jesus falhou, né? Cara, ele ressuscitou Lázaro com uma palavra. Ele trouxe cura apenas ordenando. Como é que Jesus ora para uma pessoa ser curada, e ela não é curada instantaneamente? Mas em dois momentos. Pô, esse Jesus aí está, deu shabu, né? Deu shabu essa cura. E eu sempre lia aquele versículo, aquele texto, esse milagre, e falei, por que que Jesus operou esse milagre em dois momentos? Alguma coisa aconteceu. Bíblia, quando você lê um texto bíblico, vou ficar aqui em pé, porque o vento está batendo muito, acho que no microfone, está ventando bem aqui, eu estou debaixo aqui dos pés de eucalipto. É muito bonito aqui, o Parque Euclides Dourado em Garanhuns. Quando estiver em Garanhuns, vem nos visitar. Estive aqui em Pernambuco, o pessoal vai para Porto de Galinhas, esquece de visitar o Rai, e a Igreja de Garanhuns, e a Igreja de Recife. Mas vamos lá. Então, sempre que eu li esse texto, dessa cura, eu falei, mas peraí, como que Jesus faz uma cura, realiza um milagre, em fases, e tudo foi instantâneo. Então, quando você lê a Bíblia, o livro inteiro, você tem um contexto maior. O capítulo 8, 9 e 10, de Marcos, ele está dentro de um contexto, dos últimos ensinamentos de Jesus, no caminho. No caminho. Indo, subindo, caminhando, na frente dos discípulos, indo para Jerusalém. Então, é chamado, pelos teólogos, de, o capítulo do discipulado. Ele começa, preste atenção, agora vem a chave, ele começa com a cura desse cego, em dois momentos, e acaba com a cura do cego, em Jericó, que foi curado, instantaneamente, fala a Bíblia, no final do capítulo, esta é a chave. No capítulo 10, ele já está em Jerusalém, começa, né, a paixão de Cristo. O evangelho de Marcos, dedica 20% do evangelho, a paixão, ao filho do homem, que veio morrer. Tá? E ele começa a anunciar a sua morte, no capítulo 8. Então, preste atenção, esse trecho do evangelho, que é chamado, a última preparação dos discípulos, começa com a cura de um cego, em dois momentos, e a cura de outro cego, instantaneamente. Então, por que que Jesus cura aquele cego de Bethsaida, em dois momentos? Ele coloca saliva no olho, ele só enxerga, as pessoas como se fossem árvores andando, ou seja, desfocada, e a ênfase do texto, quando você lê a Bíblia, observe detalhes, palavras-chaves, ele não via nitidamente. Bem, qual é a chave? A chave é o que Jesus tinha acabado de repreender os discípulos. Vocês têm olhos, e não veem? Quando ele fez a primeira oração, o que é que você está vendo? Ah, eu estou vendo tudo desfocado. Depois Jesus ora de novo, agora eu estou vendo nitidamente. Jesus quis dizer a Pedro, que logo em seguida, vem a grande revelação de Pedro. Jesus provoca os discípulos. O que dizem as pessoas, a respeito de mim? A ênfase ali é, quem é Jesus? Qual é a revelação que você tem de Jesus? Então Jesus provoca. Quem dizem que eu sou? Dizem que eu sou Elias? Reencarnado? Dizem que eu sou o profeta? Dizem que eu sou o quê? Então Pedro, inspirado pelo Pai, tem a grande revelação, na qual a revelação está baseada a igreja, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, está baseado nessa pedra, nessa construção sólida. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vá observando o porquê da sequência dos fatos. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia livro por livro. Porque o que Jesus falou no início do capítulo 8, a cura do cego de Bethsaida em dois momentos, a revelação de Pedro, e a declaração que Jesus era o Filho de Deus, tem tudo a ver com o que vem depois. A gente não pode tirar o texto de um contexto. Logo em seguida, Jesus então, começa a revelar, diz Marcos capítulo 8, claramente, agora as coisas ficaram claras. Jesus faz o seu primeiro anúncio de que era necessário ele subir para Jerusalém, ser perseguido pelos escribas, mas pela liderança daquela época, os escribas, os fariseus, os saduceus, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Quando Jesus revela claramente, agora não tem mais parábola, agora não tem mais enigma, está claro, eu estou subindo para Jerusalém, não para reinar. Não para ser o Messias, segundo as profecias do reinado davídico, de Davi e Salomão. As promessas de que o rei viria, faria uma grande revolução política e social, destruiria Roma e estabeleceria o reino físico aqui na Terra. Essa era a expectativa dos apóstolos e de toda a nação de Israel, porque essas são as profecias dos últimos capítulos do Antigo Testamento. Malaquias, o Senhor viria ao seu trono e Elias viria na frente para converter o coração dos pais aos filhos. Então você só entende os evangelhos quando você entende o livro de Malaquias, que foi o último livro, as últimas profecias do Antigo Testamento. Bem, vou mudar de novo de posição que começou a aventar. Então, Jesus, vamos lá, a sequência. Vocês têm olhos e não veem? Ele cura o cego em dois momentos. Primeiro, uma visão turva. Depois, uma visão clara. Aí Pedro tem a revelação. Pedro tem a visão. Bem-aventurado é esse irmão Pedro, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus revelou que eu sou o Cristo, o Messias, o Ramachia, o Filho de Deus encarnado. Eu sou o Deus encarnado, Filho de Deus. A expressão Filho na Bíblia significa a mesma natureza, a mesma herança, herdeiro de tudo. Quando Pedro tem aquela revelação, logo em seguida, Jesus falou, agora está na hora. Agora vocês já começaram a enxergar. Gente, estávamos ali naquele momento que Pedro tem a revelação há seis meses da crucificação. Eram os últimos meses de Jesus com os seus discípulos. Então, o capítulo 8, 9, de Marcos, ele condensa os principais e últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Jesus esperou este momento. Jesus não deveria, não prosseguiu o seu ministério enquanto um dos seus discípulos tivesse a revelação de quem eu sou. Por isso, o segredo messiânico. Depois que Pedro tem a revelação, Marcos capítulo 8, Jesus fala que tem que subir a Jerusalém, morrer e ressuscitar, Pedro então fala, não senhor, chamou Jesus a parte e repreendeu Jesus. O que é isso, Jesus? Como é que você fala isso? E Jesus usa uma expressão, Pedro, arreda-te de mim. Aquela palavra arreda-te não é uma... significa, em outras traduções, vai para trás de mim, Satanás. porque Jesus tem que ir na frente no caminho do discipulado. Você quer me dar conselhos? Eu sou o mestre. E colocou Pedro atrás dele, no lugar que Pedro deveria estar. Você vai ver no Evangelho de Marcos que Jesus está sempre na frente. Ele estava andando para Jerusalém e pequena expressão ele fala assim, e ia Jesus na frente e os seus discípulos atrás. O Evangelho de Marcos tem outra... Quando você lê todo o Evangelho tem outra... Outro ensinamento básico que é o ensino pelo caminho. Você só vai ter uma revelação de Jesus Cristo quem ele é quando você caminhar com ele no caminho. É durante o caminho, é durante o relacionamento com ele que seus olhos vão abrir e ver nitidamente. Só que o que acontece? Os olhos de Pedro foram abertos de forma desfocada. Olha lá, a cura do cego de Bedsida. Pedro viu Cristo, filho de Deus, mas foi desfocado. Para você entender isso, você vai entender que o Evangelho de Marcos tem dois ensinamentos básicos a respeito de Jesus. Jesus é o filho de Deus, Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Até o capítulo 8, a primeira sessão do Evangelho de Marcos, ele vem revelar que Jesus é o filho de Deus, o enviado, o verbo que se fez carne segundo João, o Messias. e Pedro teve a revelação no capítulo 8, tu és o Messias, pronto. Acabou a primeira sessão do Evangelho, a visão ainda era incompleta, precisava-se ter uma outra revelação de Jesus Cristo, que ele não só era o filho de Deus, o Deus encarnado, o Messias prometido, o salvador do mundo. Então, Jesus fala para Pedro, Pedro, vai para trás, me siga. Logo em seguida, aí já vem capítulo 9 de Marcos, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir ao monte da transfiguração, a carta de 2 Pedro, capítulo 1, ele fala do monte santo e da experiência que ele teve naquele monte, ele foi testemunha da glória, da majestade do rei, ali no monte, junto com Moisés e Elias, o representante da lei, Moisés, o representante dos profetas, ou seja, os representantes da antiga aliança, do antigo testamento. Quando Jesus desce com os três apóstolos, Pedro, nesta ordem, Tiago e João, até essa ordem tem um significado espiritual que eu explico lá no curso, porque Pedro, Tiago e João, não Tiago, João, Pedro, João, Tiago, Pedro, Tiago e João. Tudo na Bíblia tem um significado, tem uma revelação por trás. Bem, quando Jesus desce do monte da transfiguração, Marcos capítulo 8, capítulo 9, versículo 9, assim que ele desce, ele fala, aquilo que vocês viram, olha lá de novo, viram, 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 o evangelho de Marcos é cheio dessa pequena palavra, ver, ver, enxergar, aquilo que vocês viram no monte, não falem com ninguém, até que, eu ressuscite. O segredo messiânico, não revelem quem eu sou, até que, vocês vejam, eu ressuscitado. Gente, Jesus esperou que os apóstolos tivessem uma revelação de quem ele era. E há revelação não só apenas de que ele era o filho de Deus. E ele continua no capítulo 9, versículos 10, 11, 12 e em diante. Aí ele revela que ele, além de ser o filho de Deus, ele é o filho do homem. Aí ele continua, porque o filho do homem veio para morrer e dar a vida por muitos. Esta era a revelação que Pedro não tinha, que os apóstolos não tiveram. No capítulo 8, ele teve a revelação de que ele era o filho de Deus. E quando Jesus falou que ele precisava ir sobrir a Jerusalém ser traído, morto e ressuscitar, Pedro não entendeu. Pedro estava vendo de forma desfocada. Desfocada. Eles não entenderam que o rei veio, o Messias, para morrer. E não para estabelecer um reino ainda na sua primeira vinda, um reino nessa terra. Isso só virá no tempo da sua glória, da sua segunda vinda. então eles não entendiam. Eles ainda queriam pegar a espada, fazer como os macabeus, fazer uma revolução social. E o reino de Deus não veio em visível aparência. Ele foi como um fermento escondido, uma pérola escondida, um segredo. O reino ainda era um segredo. Não revele ainda até que você, eu, o leitor do evangelho de Marcos, tenha uma revelação de quem ele é. Quem diz que eu sou? Qual é a revelação que você tem de Jesus Cristo? Qual é a minha revelação? Eu estava fazendo a minha caminhada agora de manhã meditando, veja depois essa live aqui desde o início, eu vinha meditando, Senhor, que meus olhos vejam nitidamente, não desfocadamente, a cura do cego de Bethsaida. E logo no final do trecho, a cura do cego de Jericó que ele via nitidamente e foi curado instantaneamente. Então, qual era a lição? Quem diz que eu sou? O evangelho de Marcos é o evangelho que mais tem perguntas, questionamentos, dúvidas, porque Marcos escreveu o seu evangelho para uma igreja depois do ano 65 que estava sobre a perseguição. Quem diz que eu sou? Qual é a sua revelação a respeito de Jesus Cristo? Ela é turva, desfocada ou é nítida? Como você está me vendo aqui agora nesses stories. Então, no capítulo 9, Jesus revela que ele era o filho do homem. O filho do homem é uma expressão veterotestamentária que Daniel teve. Eis que eu estava nas minhas visões da noite e eis que veio o filho do homem descendo nas nuvens com poder e glória. E Isaías fala no capítulo 54, 55, 56, vários textos de Isaías do servo sofredor. Servo sofredor. Jesus veio, ele era o filho de Deus, mas ele era o filho do homem, abre parênteses, o servo sofredor. Ele veio há dois mil anos atrás para morrer na cruz e ali estava a sua glória. Na cruz ele venceu o pecado, ele venceu a morte e venceu o acusador. Quando você olha para a cruz, você pode olhar de forma desfocada, como uma derrota, o fim de tudo. Muito pelo contrário, a cruz foi o início de tudo. Foi a glória. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte e venceu ao diabo, o nosso acusador. Bem, para encerrar, os dois irmãos, Tiago e João, pediu a Jesus, inclusive Mateus fala que foi sugestão da mãe deles, que no reino de Jesus Cristo, no reino que ele iria estabelecer agora em Jerusalém, que um dos seus filhos sentasse à direita e outro à esquerda. E Jesus falou, vocês não entenderam nada, a visão ainda está desfocada, vocês estão vendo vultos. E ele conclui, nesse trecho do ensino e preparação dos seus discípulos antes da paixão, antes da paixão. Vocês não entenderam que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos? Deus, você não vai entender tudo que eu estou compartilhando aqui se você não abrir a sua Bíblia. Esse texto é a chave do Evangelho de Marcos. Ele começou o Evangelho com Jesus é o filho de Deus, que ele é o filho do homem, o servo sofredor, que veio morrer. Ele não veio estabelecer o reino naquela época, naquela geração. Ele veio abrir a porta, ele veio trazer a vitória, a possibilidade. Ok? Bem, como eu gostaria que você estudasse a Bíblia com revelação? Não deixe para depois. Todo cristão precisa, 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 agora, não é depois, agora, estudar a Bíblia com revelação e com meditação, não é leitura superficial, com revelação. Então, eu vou mostrar para vocês no história hoje, tudo isso me veio ao coração, é uma síntese, é um resumo do Evangelho segundo Marcos. E tudo aconteceu porque ontem eu estava corrigindo a apostila do meu curso, estudo bíblico com revelação. Você quer ter esse entendimento das escrituras? Esse saboroso entendimento? Esse desvelador, desvelar, esse estudo bíblico com revelação. agora meus olhos veem e veem nitidamente. Acesse aqui o link da minha bio. Lá você tem uma página onde você vai ter acesso ao a explicação do estudo bíblico com revelação. A primeira turma que foi feita em março, nós já estudamos lá por que quatro evangelhos, estudamos princípios para entender a Bíblia, está vendo? princípios, métodos, Marcos capítulo 1 a capítulo 7, Marcos capítulo 8 e 9, é a mudança. Você precisa entender como que os livros foram subdivididos, a introdução, o desenvolvimento, o ápice, a explicação, métodos, princípios, técnicas. Os livros da Bíblia foram escritos dentro de uma métrica. Quando nós entendemos isso, puxa, que coisa maravilhosa. Eu estou fascinado pelos evangelhos, né? Acabamos Mateus, 75 páginas, você nunca teve uma revelação, eu nunca tive uma revelação do evangelho de Mateus como agora, escrevendo, revisando e ministrando lá no curso sobre o evangelho de Mateus e agora o evangelho de Marcos. E o evangelho de Lucas? É o evangelho da graça. Olha o meu entendimento do evangelho de Lucas, agora meus olhos veem. Eu gostaria tanto que seus olhos fossem abertos. Não deixe passar esta oportunidade, esta é a hora, se ouvires a minha voz, os nossos jovens precisam ter um conhecimento da palavra, da Bíblia, porque muito engano virá sobre a terra e se nós não tivermos fundamentados na rocha da revelação, muitos, até muitos dos escolhidos serão enganados. Acesse o link da minha bio, medite sobre os evangelhos. Deus abençoe, bom feriado, foi bom compartilhar, é difícil segurar para a gente, né? Aqui essas coisas boas, essas pérolas do reino, esses tesouros da palavra de Deus. Bom feriado, se você quiser revise esse vídeo, compartilhe com a setinha, gente, olha o que o Rai compartilhou no Instagram dele, compartilhe com outras pessoas, e você só vai entender, fixar, se você conferir, abrir a sua Bíblia, e ler esses textos, e aí sim, seus olhos vão abrir, e aí você vai meditar, vai decorar, e vai meditar, lavando a louça, caminhando no parque, a meditação, no caminho, no caminho, você vai ter a revelação de quem é Jesus.